A obra iniciou em julho de 2010 e em 2013 foi divulgada a primeira data de conclusão. 1º de junho de 2013 seria aberta a pista de duplicação do acesso a Chapecó. A data foi alterada para dezembro do mesmo ano e depois abril de 2014. Quando o prazo chegou perto, mais uma vez foi prorrogado e era nesta sexta-feira o momento esperado. Acho que estaria mais do que na hora e a expectativa está grande na inauguração. É, mas não estava tudo pronto. Mesmo com a confirmação da presidente Dilma para inaugurar o trecho, o prazo foi novamente prorrogado. E agora sem data para entrega. Eu queria conhecer a presidente, mas não vai dar, vai chegar para outra vez, eu acho. Segundo a nota apresentada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, o Denitinão aprovou o pagamento da última parcela para a empreiteira responsável pela obra. A conclusão é que a revitalização do acesso a Chapecó não ficou pronta. E seu Gilson sabe bem o que está faltando na obra. Ah, está faltando o terminal, o asfalto aqui na frente do restaurante, a marginal aqui da floricultura até no trevo. Segundo o Denit, 96% da obra já está concluído. Mas realmente ainda faltam os últimos detalhes e que por enquanto não tem brazo para ficarem prontos. O esperado está irritante e o pior é o sufoco na hora do trânsito, na hora de pico mesmo. A grande espera do povo é a inauguração.